Neste vídeo eu apresento mais uma miniatura sobrevivente dos anos 90. Aqui nós temos uma miniatura de fusca que nada mais é que um brinquedo de criança. Não foi fabricado com a intenção de colecionar, com a intenção de ser uma miniatura, mas sim um brinquedo de criança. Esse fusca aqui é dos anos 90, é um dos brinquedos que sobraram aqui da coleção antiga de brinquedos. O fusca está bem íntegro pelo ano dele, ele é de metal. Aqui na nossa região a gente conhece por fusca fafá. É o apelido que foi dado na época para fuscas que tem essa lanterna traseira grande. O pessoal chama de fusca fafá. Não sei exato os anos que saiu esse modelo, entendo pouco de fuscas. Mas é interessante a miniatura representando um fusca decorrida lá nos anos 90. Aqui nós temos a parte inferior com o modelo, com o código da miniatura SS4727 escala 1 barra 36. Talvez você esteja vendo esse vídeo aqui, você teve um brinquedo desses. Então fica um momento de nostalgia aqui no canal, como sempre trazendo algumas antiguidades para os amigos. E aquele emblema clássico que quase tudo que a gente pega tem, né? Fabricado na China, né? Made in China. Então está aqui o fusquinha, ainda com corda. Corda gasta, né? A corda não tem muita força para puxar o carro, mas ainda funciona, né? Tem que puxar bem para ele andar. Em perfeito estado, relembrando um pouco os brinquedos dos anos 90. Aqui no nosso quadro miniaturas, né? Vamos mostrar aqui também a parte do computador, né? Só para relembrar um pouco. O modelo fusca fafá, né? Apelidado de fafá, como eu já falei, por causa das lanternas traseiras, né? As lanternas maiores e mais largas. Por esse vídeo era isso. Muito obrigado aos novos inscritos. Muito obrigado aos comentários de apoio. Muito obrigado a você que está sempre aí curtindo os vídeos do nosso canal. E fui!